Vamos falar sobre o movimento Mangue Beach e o que ele pode nos ensinar sobre como construir alternativas para fortalecer a nossa própria tomada de decisão através da cultura. Ou seja, o que o movimento Mangue Beach pode nos ensinar. Olá, amigos da História! Boas-vindas à nossa comunidade de ensino e aprendizagem de História. Eu sou a Fátima Pires, professora e pesquisadora do Ensino de História. Então, hoje eu estou trazendo a continuidade do vídeo anterior. Quem não assistiu ainda, eu vou deixar o link na descrição e depois você pode assistir. Nesse vídeo, você vai entender através de uma experiência real, de grande repercussão, mas que pouca gente sabe justamente por conta da questão dos algoritmos. Essa experiência pouco aparece nos Trend Talks. Então, você vai ter acesso de forma praticamente exclusiva a esse conteúdo. E seria muito bom que você compartilhasse esse vídeo entre os seus amigos também. Nós vamos falar também sobre movimentos culturais feitos por pessoas comuns como eu e você para driblar a sociedade de controle. E olha, você vai ficar, ó, de queixo caído com um dos exemplos que eu vou te dar. Pois nem todo mundo conhece e foi inspirado nesse bichinho aqui. Sim, num caranguejo. Eu vou te contar essa história e vou te ensinar como você pode ganhar dois livros de presentes no final do vídeo. Então, fica aqui até o fim do vídeo para não perder nada. Driblando a sociedade de controle. Existem vários movimentos culturais, ou melhor, de contracultura, que são movimentos que buscam questionar a cultura dominante. Eu gosto muito da palavra cultura porque ela vem do latim e significa cultivar. É algo que a gente planta e rega, que a gente faz. Não é algo pronto para ser consumido. O maior desejo da sociedade de controle é que todo mundo consuma mais do mesmo para gerar aquele mesmo padrão de comportamento. E é isso que a contracultura faz. Ela planta e ela rega uma outra forma de pensar. Ela nos oferece alternativas ao pensamento dominante para a gente entender melhor o nosso mundo. Um dos movimentos de contracultura muito interessante surgiu durante a década de 1990 e veio aqui mesmo do Brasil. Mais especificamente do Recife, em Pernambuco, e que repercutiu no mundo inteiro. Esse movimento ficou conhecido como Mangue Beach. Beach em inglês significa batida. E ele buscava conciliar os sons tradicionais do Nordeste, como por exemplo o Coco, o Maracatu, com estilos musicais contemporâneos, como o Hip Hop e o Funk. Um dos nomes mais influentes desse movimento foi o Chico Sainz. O Mangue representava tudo aquilo que precisamos preservar em nosso mundo. Os ecossistemas naturais em face do capitalismo predatório, que avança com fúria na natureza, apenas se preocupando com o lucro. E do Mangue vem o Caranguejo. A ideia de tomar o Caranguejo como símbolo desse movimento Mangue Beach era para indicar a necessidade de usarmos o nosso cérebro. Eu, particularmente, acho o Caranguejo um bichinho bonitinho. Não parece, mas ele é muito esperto. E era isso que o movimento Mangue Beach desejava demonstrar para as pessoas, que mesmo elas não tendo as mesmas condições de vida das elites, elas podiam fazer a diferença. Elas podiam pensar por si mesmas, agir e questionar tudo aquilo que as incomodavam. Um dos incômodos dos idealizadores do projeto era justamente como que a sociedade produzia tantas tecnologias e tinha tanta gente na miséria, vivendo como se estivesse em um Mangue, por exemplo. Na década de 1990, os bairros mais ricos do Recife estavam lotados de parabólicas, que era uma forma de comunicação para a época semelhante ao que é hoje a nossa internet. Mas que nem todo mundo podia acessar por questões financeiras. Ou seja, além da disparidade econômica que dividia ricos e pobres, e ainda divide, muitos ainda não tinham, como ainda hoje também não têm, direito aos mesmos bens culturais. O que os tornavam, e ainda tornam, mais vulneráveis. Porque isso repercute nas condições e oportunidades de cada indivíduo crescer, ascender na sociedade. Esse movimento, através da música, de um som diferente entre o tradicional e o contemporâneo, foi um híbrido cultural e fez muito sucesso. Na minha pesquisa de mestrado, eu levei a noção de hibridação cultural para os meus alunos de oitavo e nono ano. Isso resultou em um livro. E se você quiser saber sobre outros movimentos de encontro à cultura, nesse livro tem várias situações semelhantes que trabalhei com os meus alunos. Outro material interessante está em outro livro, que tem um artigo meu com outra pesquisadora. E a gente analisa discursos com a ajuda do pensamento de Foucault. Caso você tenha interesse nesses materiais, eu vou te enviar uma cópia gratuitamente. Basta você solicitar através do e-mail fatimapires.ufrj.br Agora, se você quiser um vídeo aqui para a gente falar apenas sobre hibridação cultural, aí vamos fazer uma nova meta. Que tal? Que tal deixar nos seus comentários sobre esse vídeo? Se não quiser fazer algo muito longo, você pode deixar uma hashtag. Hashtag histórias para todos. Você estará indicando a relevância desse conteúdo. Vamos ver quantos comentários aparecerão com essa hashtag? Hashtag histórias para todos. Agradeço muito a sua presença e o seu apoio. Inscreva-se nesse canal e compartilhe esse vídeo. Obrigada e até a próxima. Obrigada e até a próxima.